Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. É hora da gente trazer as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagos. A gente já começa falando de acidente de trânsito. Infelizmente, mais um acidente de trânsito registrado na BR-262, esta rodovia que liga Três Lagos a Campo Grande, Alfredo Neto. Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Infelizmente, Ana, mais um caso de acidente. Por sorte, Ana, não foi fatal. O acidente ocorreu por volta de 20 horas no trecho do KM 70 da BR-262, que liga Três Lagos até Água Clara, próximo ao distrito de Garcia. Por volta de 20 horas, a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros e também o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram chamados para comparecer no local aonde dois veículos teriam batido de frente e quatro pessoas estariam feridas. No local, duas viaturas do SAMU, a unidade de suporte avançado, a unidade de suporte básico, também a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e os caminhões do Corpo de Bombeiros para auxiliar no desencarceramento da vítima se fizeram presente. No local, um carro, um veículo Uno que seguia do Arapuá para Campo Grande, com uma família dentro, homem, esposa e uma criança acabaram batendo de frente com o carro, um veículo Siena, que fazia o sentido contrário, vindo de Campo Grande para Três Lagos. De acordo com informações repassadas pelas autoridades que atenderam essa ocorrência, o motorista que estaria em um desses carros, vindo de Campo Grande para Três Lagos, teria tentado fazer uma ultrapassagem, não conseguindo ultrapassar esse veículo, um caminhão pesado, uma carreta e batido frontalmente contra esse carro, que fazia o sentido oposto com essa família. Uma das vítimas acabou sofrendo uma fratura de fêmur. A mulher que estava no banco do passageiro teve fratura na clavícula e a criança apresentava um sangramento ativo. Nenhuma das vítimas precisaram ser entubadas pelos socorristas do SAMU e foram levadas para o Hospital Auxiliadora, conscientes, orientadas, mas, é claro, com um nível de atenção por conta da gravidade do acidente. O motorista do outro carro precisou também de atendimento médico devido a fortes dores no tórax causado por conta do cinto de segurança que foi acionado no momento da colisão. Um acidente que chama atenção pela necessidade de uma atenção das autoridades nessa rodoviana, que vem registrando cada vez mais números de acidentes e cada vez maiores os números de acidentes fatais. Ontem, por sorte, o acidente não foi fatal por um fator primordial, a qual foi a dos motoristas estarem ali num trecho onde foi necessário dar uma reduzida na velocidade por conta de um dos veículos durante ali um trecho que tinha alguns defeitos. Então, a velocidade não era a de 80 km por hora, mas chamou a atenção por conta desse acidente ter quase ceifado a vida de uma família inteira e de mais uma pessoa que estava seguindo para Traslagoas. Após o atendimento dessas vítimas e a remoção delas para o Hospital Auxiliadora, a Polícia Rodoviária Federal fez ali a limpeza da pista e também a retirada dos veículos para que o tráfego fluísse normal. Posteriormente, o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será investigado pela Polícia Civil, Ana. Zé Alfredo Neto, nós já falamos de tantos acidentes nesta rodovia. A Polícia Rodoviária Federal registrou mais de 70 acidentes somente neste ano no trecho de Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo, e é o que nós temos falado aqui diariamente. Eu não canso de falar da importância da duplicação desta rodovia, da BR-262, nesse trecho de Três Lagoas, Arribas do Rio Pardo. Ontem, anteontem, o governo do estado, o governador Eduardo Riedel, ele apresentou o projeto de concessão na Bolsa de Valores em São Paulo. Várias empresas interessadas em assumir a administração, a gestão da BR-262, que será privatizada. Serão instaladas três praças de pedágio de Três Lagoas, a capital Campo Grande. Entretanto, a duplicação vai ocorrer apenas no trecho de Arribas do Rio Pardo a Campo Grande, apenas nesse trecho. E nesse trecho de Arribas a Três Lagoas, em que acontecem tantos acidentes, infelizmente, apenas estão previstas a construção de terceiras faixas, o que é lamentável diante da quantidade de acidentes que tem ocorrido nesse trecho. E a tendência, gente, infelizmente, é aumentar o número de imprudências, de infrações, por conta de que a gente sabe que os acidentes ocorrem por imprudência, porque uma ou outra pessoa não respeitou a sinalização. Mas por ser uma pista simples, sem acostamento, a tendência é ter acidentes. Porque, infelizmente, nem todas as pessoas têm habilidade para andar numa rodovia como essa, na BR-262. Se for uma rodovia duplicada, os acidentes são muito menores, mas muito menores. Os índices de acidentes em rodovias duplicadas é muito baixo. É uma falta de atenção mesmo, porque se ela é duplicada, a tendência é não ter esses acidentes, como a gente vê aqui, colisão frontal, como esse na BR-262, né, Alfredo? É, Ana. Infelizmente, faltou planejamento e um pouco também de carinho para os usuários e moradores dessa região. Se a gente tirar por base, Ana, se formos colocar em perspectiva a saída de celulose da região de Ribas do Rio Pardo para a futura estrada continental que será feita, ligando Santos até o Peru, aonde vai sair ali as cargas que irão tomar rumo ao Oriente, vai demandar um certo tempo e esse trecho será curto demais para um serviço que mal será usado, já que a maioria vai por trem até algum porto, possivelmente essas empresas montarão um porto seco mais à frente, é claro, para poder fazer ali o desvio, sair de Campo Grande para não usar rodovias e quando precisar a rodovia estar passando fora dos grandes polos. Mas até sair esta transatlântica que está sendo planejada, como já foi anunciado, o que servirá como base para essas empresas, tanto para a empresa de celulose de Ribas do Rio Pardo como para as de Três Lagoas, a de Inocência que será construída e a de Água Clara que já foi anunciada e posteriormente será feita também, será a BR-262, a MS-395, a MS-112 e a BR-158, já que em Aparecida do Tabuado existe um porto seco da empresa Suzano que faz o carregamento de celulose para as locomotivas da Rumo Logística que leva até o Porto de Santos. Então, essas rodovias de Ribas do Rio Pardo até Água Clara vai ter uma movimentação intensa muito superior do que a estimada de Ribas a Campo Grande. Levaram-se em conta o tráfego de trabalhadores, aquelas pessoas encarregadas, pessoas que têm um alto nível de gerência nessas fábricas que vão residir em Campo Grande por Ribas não ter uma estrutura que esperavam essas autoridades. Então, muitos desses vão residir em Campo Grande. Como há uma distância estimada em 80 quilômetros de Ribas a Campo Grande, muitos vão trabalhar e retornar para as residências em Campo Grande no mesmo dia. Então, acreditando ser assim um tráfego maior, vão planejar primeiro essa ampliação. Mas no trecho, onde vai ter o tráfego pesado, caminhões que às vezes vão chegar aos seus 30 metros de comprimento com aproximadamente suas 75 toneladas de peso bruto combinado entre carga e carreta, e o veículo, a carreta e o caminhão rebocador. Veículos que vão aí tomar conta dessas rodovias. Às vezes, muitos motoristas de carro pequeno que podem colocar aí 120, 140 por hora no veículo vão se deparar com algumas carretas, às vezes com boios de carretas, carretas aí, três, quatro carretas com celulose, outras puxando madeira e não aguentando ficar na fila. Muitos desses motoristas vão acabar forçando ultrapassagem. Então, teremos aí algumas complicações a ser levadas em conta nesse trecho de Três Lagoas até Ribas, o Rio Pardo, por conta desse tráfego pesado que será intensificado nos próximos anos. Infelizmente, Ana, para quem vai usar essa rodovia que perspectivamente vai vir com essa multivez, vai precisar redobrar os cuidados e ter muito mais paciência do que o necessário para poder chegar no final da jornada com vida, porque o tráfego pesado e intenso ficará maior nesse trecho aonde não receberá essa duplificação para poder fluir melhor o tráfego, Ana.